Vem por fora pra fazer outra passagem! Fora lado a lado! Toda qualidade! Ricardo cresceu, tô sozinho! Vamos lá, vai acendendo as luzes! Sobe o giro dos motores! Tem bandeira verde! Vai ser dada a largada! Peno poro, vambora! É dada a largada! Acelera, vem Ricardo, pula pra segunda posição ali Ele acaba caindo pra segunda, pra terceira posição O Maicon agora é o segundo, o primeiro colocado é o Duque Olívia! Larga bem demais o Duque! Gastou só um pouquinho de bateria, não gastou muito não! Foi-se embora o Duque na primeira posição! Duque é o primeiro, o segundo é o Maicon! O terceiro é Ricardo Garcia, o quarto colocado é Adriano Almeida! Ele vem que vem na caça do Duque! Olha o Maicon, vem que vem com tudo! Vem por fora pra fazer a ultrapassagem! O Maicon veio por fora, amigo! O botou toda a força da McLaren! Peneu vermelho! Peno porão! O Maicon agora! Primeira posição pra ele! Peno porão! Vamos com ele! Vai por dentro ou vai por fora? Colocou por dentro! Vem pra fazer a ultrapassagem! A gente vai de carona! Duque Olívia agora, amigo! Primeira posição! Ele volta pra primeira posição! Estamos de carona com o Duque Olívia! Peno porão! Vai embora o Maicon! Ele vai pegando o Vaco! Pode ser agora! Vai por dentro ou vai por fora? Vai por dentro ou vai por fora? Pegou o Vaco! É agora! Meteu por dentro! Um show de transmissão pra você! Lado a lado! Lado a lado! Lado a lado! Segurou! Segurou! Foi embora! O Maicon vai com uma linda ultrapassagem! Lado a lado! Cada um respeitando a sua linha! Maicon faz a ultrapassagem! Pula pra primeira posição! O segundo é que o Caolívia e o terceiro é que quer vencer um carro a céu do capeta! Valendo a primeira posição! A gente foi com o Maicon! Agora a gente vai com o Duque! Vai abrir asa! Ele acelera! Peno porão! Chegou! Colou! Maicon se defende! Coloca por dentro! O Duque vem por fora! Lado a lado! Faz a ultrapassagem! O Maicon tenta voltar! Eles ficam lado a lado! Chega! Tem um toquezinho! Tem um toquezinho marotinho! Tem um toquezinho! Tem um toquezinho! Um beijinho de amizade! Um beijinho de amizade com o Duque Oliveiro primeiro! Acelera a Ricardo! Ele é o terceiro! O Maicon tenta pegar o embalo! Vai pra cima de novo! Vai por dentro! Vai por fora! Coloca por dentro! Fica lado a lado! Lado a lado! Pra fazer a ultrapassagem! O Maicon entra na reta! O Duque vem daquele jeito! Amigo babando! Já coloca de lado! E assim vai! Uma volta é uma! Uma volta é outra! Volta é uma! Volta é outra! Volta a quarente! E tu caminha vai pra fazer a ultrapassagem! Toda a qualidade! Ricardo Garcia rodou sozinho! E aí ele mata o narrador! Fala da qualidade! O homem rodou sozinho! Segura aí, Ricardo Garcia! Volta pra pista! Sétima posição! Rodou sozinho! Perdeu um ponto! Rodou! Sétima posição! Agora tem tranquilidade! Paciência! Carro tem! Qualidade tem! É fácil! Você cuida de recuperação! André Silva faz a ultrapassagem! Pula pra segunda posição! Botando aquela pressão medonha! Maikinho, fora da prova! Acelera! Vamos ver! E sempre te pega o momento que o André ia dar o bote! E olha, eu vou te dizer! Muda tudo! A sorte danada do Maikon! Quem puxa pros boxe é o pessoal da quarta posição pra baixo! E vamos acompanhar! Tio Barba foi o primeiro! Vem para os boxe! Vai trocando o lugar! 2.4! 2.4 é o trabalho da McLaren! Tem gente tomando penalização! Vamos pra relargada! Vai com as estratégias diferentes! Relargou mal demais o André Silva! E essa é a tona do André! Não consegue relargar bem! Já perde a primeira posição! Cai pra segunda posição! Não precisa treinar a relargada! Pela madrugada! Cai pra segunda posição! E acelera! Quem tá na frente agora é Thiago Lous! O Tio Barba! O Tio Barba agora é o primeiro! O André Silva o segundo! O Poderoso é terceiro! O quarto é Bruno Ataíde! O Ricardo Garcia fica encaixotado! O Bruno Ataíde acelera! Pega o vácuo! Olha só essa briga! O Ricardo vai do lado, vai do outro! Vai por dentro, vai por fora! Colocou o carro por fora! E é perigoso! Tem que manter a linha! Tem que tocar! Toca daqui! Toca dali! Se segura aí! Cai no Garcia! Cai pra terceira! Quarta posição! Agora é hora de sair mais... Engatado pra cima do André Silva! Pode ser agora! Vai por dentro, vai por fora! Vai por dentro, vai por fora! Linda Lanobra vem por dentro! Vem por fora! Melhor dizendo! Vem! Vai ser o poderoso! Pra cima da segunda posição! Aí simbora o Ricardo Garcia! Colocou de lado! Fez outra passagem em cima do André Silva! Ricardo agora é terceiro! André Silva é quarto! O quinto colocado é Bruno Ataíde! Como chega! Cola! É a lora! Vai pra cima do André! Coloca por dentro! Aí a rivalidade intensa é Bruno Ataíde! Tentou não conseguir de alfatar! Olha ele acelera! Vai pra cima do André! O André vai do lado, vai do outro! Bruno se segura o André Silva! Continua na quarta posição! Vem Bruno Ataíde! Junto com ele e o Marco! Aí o carroçado do Capê tá valendo! A quarta posição demais! Acelera! André é quarto! O Bruno pega um vácuo! Coloca por dentro! Vai deixar pra frear pra lá do Deus me livre! Vem os três carros juntos! O Bruno segurou pra não bater! Traz o carro de volta! Quem já se aproveitou? A Adriana Almeida pula pra sexta posição! Aceleração! Olha como chega! Ola vai pra cima do André! É justamente agora! Na retomada da aceleração! É quando o André perde mais tempo! É um período desgastado! O Bruno aproveita! Coloca por dentro! Faz a ultrapassagem! Bruno Ataíde! Quarta posição de Afatauri! Corridaça do Bruno! Safety Car! Safety Car! Bem no momento que eu estava acompanhando o Maicon aqui! Safety Car! Olha ele! Por que será que entrou o Safety Car? Vamos dar uma olhada! É o Hood! Problemas com o Hood! O Hood deve ter... Olha lá! Drive-thru do Hood! É! Então problemas com o Hood! 17ª posição! O Lucas Meneguin com o bico quebrado também! Mas deu uma pancada na entrada, amigo! Nos boxes! Mas não sei como ele está vivo! Ele tomou permissão! O Barba não parou! Acredito que deve ter caído da sessão! Não entendo! Vamos lá! Relargada! Ricardo Garcia, pé no porão! Ele acelera! O Maicon o segundo! O Poderoso o terceiro! O Bruno Ataíde acelera para cima do Poderoso! Na quarta posição! E o quinto é André Silva! Essa boa relargada! Foi bem! O Maicon foi para cima do Ricardo! Mas o cara se segurou na primeira posição! Vai usando! Agora! Agora é o momento! Vai descendo! Pé no porão! Vai ser difícil segurar! Vai por dentro ou vai por fora? Usa que usa bem a bateria! Vem para fazer a ultrapassagem! Ultrapassou! Tirou o pé da bateria! Já para dar aquela sustentada! Vem para 50%! Maicon o primeiro colocado! A gente viu no detalhe da telemetria da RealTispe! Um show de transmissão! Eles que vão abrir a volta 46 e 53! Acelera! É no porão! Vai com tudo o Ricardo Garcia! Vai por dentro ou vai para o fora? Pegou o vácuo! Coloca por dentro! Lado a lado os dois pilotos! Vem Ricardo Garcia para fazer a ultrapassagem! Quem vem bem é Ricardo e Maicon! Então eles vão rompendo a reta mais uma vez! Briga bonita demais a corrida inteira! É o famoso com corrida toda! Essa disputa total dos pilotos! O Ricardo Garcia! O Maicon faz a ultrapassagem em cima do Ricardo! Estava lá com quase 80! Vem para 50! O Ricardo deu uma errada! Foi lá fora! Errou de novo! Agora complicou! 1 segundo.1 já era amigo! Complicou! E muito errou! Na hora que não podia errar! O Maicon vai se embora! Ele é o primeiro e gastou amigo! Ele viu que o Ricardo errou! Aproveitou! Meteu o pé no acelerador! Foi lá no pé no pulão! Colocou tudo o que precisava! 1 segundo.6! Dispara na hora certa, Felipe! 1 segundo é a diferença! 1.1! 1 segundo! 1.1! Vem Ricardo Garcia na segunda posição! E Maicon vem para a vitória! Vem para a vitória! Maicon! Uma corrida sensacional! Brigou o tempo todo! Ele quer essa vitória! Vem Maicon! Vem Maicon! Vem Maicon! Para vencer o grande prêmio do Japão! Maicon! 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 Maicon vence o grande prêmio do Japão! Sensacional a vitória! Pé no porão! Vencer o Japão é diferente ainda de Maquilare! Ê! Nostalgia boa! Maicon! Maicon! Maicon Watches! Maicon então! O primeiro colocado! O segundo! Ricardo Garcia! O terceiro! Poderoso! O quarto! O Caleb! O Duque! O quinto! Rafael Barro do sexto! E o André Silva na sétima posição! O quinto! O oitavo! Tio Barba! O nono! E o Adriano Almeida fez a volta mais rápida na décima posição! Caíco! O décimo primeiro do Meneguim! O décimo segundo! Na décima terceira posição! O Gerson Bolho! O Bruno Taíde! Na décima quarta posição! O Bruno! Tempo problema ali na última volta! E o Rude na décima quinta posição! E o Raid Zin na décima sexta posição! Quem terminou a prova foi o Lucas Meneguim, o Marquinho e o Valber Lopes! E o Raid Zin na décima sexta posição!